Apareça aqui, Elma. Apareça, apareça. Deixa em paz. Que jogo é esse? Que jogo é esse? O que tá acontecendo? Que, que, que? Cadê o Zelda? O quê? Cadê o Zelda, Junkie? Cadê o Zelda? Vai ter Zelda se consegue continuar. Que jogo é esse? Cadê a aranha? Cadê a aranha? Cadê? Que jogo é esse? Por que tem o Bowser aí? Por que jogo é esse? Por que o Rodolfo apareceu aí nisso? Pokémon Pinball, Rubi Zafira, Pixelado... Ouldade é um dos melhores Spin-offs, na boa. Eu curto muito esse jogo. Então, por que o que a gente tá jogando esse jogo? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não sei. Por quê? 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 Por que? Por quê? Por quê? O que? Por que? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, .... Por quê, pessoinhas lindas do meu coração? Vai de Rubi. Estamos no, estamos no especial de férias. UFUU! Ciêêêêê! Vai de Rubi que eu vou de sua feira depois. é, filho meu. Você é ir normal mesmo! Então, eu não lembro se quando... Então a gente ta fazendo jogos que a gente vai jogar jogos que a gente normalmente nunca jogaria Tipo a gente não tem uma série especialmente pra eles Não, jogaria mas a gente não tem uma série especial pra eles assim Então o Pokémon Pimba é um deles e eu sou muito ruim no Pimba, já to falando Nossa então, você já jogou ele, Dani? Nunca joguei Não, então você tem que jogar Tem sim Já começou bem Então é Fala suas experiências com esse jogo Eu joguei algum tempinho Mas é legal, é bem legal esse jogo Pera, vocês já vão saber Droga Vocês já vão saber qual que é a parte legal desse jogo Pokémon Pimba Depende né, se você conseguir Tá difícil Então assim, é o especial de férias Então vão ser jogos diferentes Do que a gente normalmente faz, que é Pokémon HeartGold E Zelda Zerudanodensetsu Aí vamos fazer assim, alguns vai ser um vídeo só Alguns vão ser dois vídeos Depende do jogo né, Dani Vai ter alguns Vai ter alguns que vai ser só um episódio Esse provavelmente vai ser mais de um episódio Pokémon Pimba Porque é Pokémon né gente E vocês gostam E eu não to fazendo nada nesse jogo Não to acertando nenhum lugar É isso que eu to vendo Seu bosta Seu bosta Xingou o colega Falou cocô tio Ô tio Daniel Ô tio Daniel Eu acho que se você acertar No Sin Aquil Se ele for empurrado até lá dentro Ele vai chocar o ovinho Pelo que eu me lembro Sim Beleza Bem quando abriu o buraquinho ali no meio Olha como eu sou bom Olha como eu sou bom nesse jogo Vocês viram como eu sou muito bom Do ouvido Então Nas férias de julho a gente vai estar lançando esses joguinhos Super Felizes Para de bater no Stinchot Tudo bem né que já ta aí na metade das férias Não é massa É agora É agora É agora Ai Que Pokémon é aquele Eu não faço ideia de que Pokémon é aquele Nossa também não lembro Ai droga Apertei o botão errado É o Stank Não O filho velho É da ruby Ai criatura desgraçada Esse jogo ta me tirando Esse jogo ta me tirando Esse jogo ta me tirando Ah então você vai bater nos Stinchot Ele vai revelando Droga do Ele vai revelando parte dos Pokémons Que ai você vai poder capturar depois Vocês vão ver Se eu conseguir fazer É acho difícil Ae 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 É o Rhyhorn É o Rhyhorn É o Rhyhorn É agora É agora Olha só quem apareceu ali Ai é só acertar Ae É isso ai Parabéns Eu sou muito bom nesse jogo Captura É vocês vão ter que bater nele mais de uma vez Cuidado que ele faz Ae Será que ele fica na Pokéball Não Suspense Suspense Acho que ele é um Pokémon fácil de capturar Um Dois Então a gente capturou ele Não fez nenhum sinalzinho Que capturou Então é assim que funciona esse jogo É bem legalzinho Nossa é muito legal Depois que você pega 3 Abre uma arinha especial Que aí aparece um Pokémonzinho Mais fácil Eu não lembro o que esse Pikachu faz O que que você faz? Não lembro Ah ele deu energia pros Pikachu ali na direita Sabe? Tá vendo ali? Pra não cair não Foi isso Ai caramba Ficou confundido os controles Ah Eu não sei o que que foi isso Ah valeu Pikachu Eu tô errando os controles Nossa os Os trombetes Da Ruby Safira Sei Eu Não sei se eu tô Eu sou tão fã assim Da Vai Cai ai Olha só Bem no buraquinho Isso E ele vai mudar de lugar Agora Ah Ah caramba Ah Caguei Eu não sei se eu tô muito fã da música do Ruby Safira Por causa dessas trombetinhas ai Eu gosto de alguns temas Tipo do Elite 4 Mas 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 esse é um assunto pra algum outro jogo né Fazer o que? E eu Esqueci que você pode mudar de lugar do Pikachu É Mas tudo bem A gente já fez o avanço agora né Capturamos o High Horn Pokémon super Louco Chifrudão Ixi Vai começar os barulhos na rua Eita Tão matando alguém ali com a metralhadora Tão fazendo umas obras aqui perto da casa do Daniel Então tá uma bosta É as metralhadoras ali fora Ah Nos desculpe ai Eu não sei o que que o Gulpim faz Você deve engolir a pokebola Se nunca mais Usa pokebola Opa ai é legal hein Ok É bom quando trava Eu amo quando ela tá travando assim Os lugares Tá Cadê os pokebola Cadê os pokebola Cadê os pokebola Você pode evoluir também os pokebola Ah Se acertar Droga Quando tiver brilhante Eu não tenho Eu não tenho essa A área de evolução Se você acertar evolui Eu vou falar Ah perdi Já Eu sou péssimo em reflexos Então deixa o Daniel ir Cê foi em lixo Ah eu quero escolher meu nome Tô de boa Escolhe seu nome Não Daniel vai sim Não vou não Vai sim Eu vou nos outros jogos Não Daniel Cê vai jogar um pouco desse sim Não Vai sim Baca Peraí joguinho Que aí Zafira Sai 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 Da troca de lugar criatura desgraçada Vamo vamo Agora cês vão ver a habilidade Vai Vai Agora vocês vão ver Demônio Olha só Olha só Olha o pessoal vendo nossos corpos sexys Ai Ai É o qual são os botão Quais são os botão Eu acho que o X é A É o X é A E o Z é B E esse aqui é pra você O outro negócio Alavanquinha Que alavanquinha? Ah Pinball Pinball Alavanca Não tá Peraí gente Eu tô confuso Tá Tá bom Continue confuso Esse é o B Joguinho Esse é o A Ah tá A gente já acabou de falar isso Eu acho que também tem a LR que é o A e a essa Mas... Nossa é totalmente diferente esse Tem uns ligue-zague Tenta 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 Ah dá pra fazer Balançar mesmo Nossa mano esse descontrole é bem... Tá bem... Tipo Ok cê tá falando aqui Ai meu... Meus olhos Opa Eu sonhei Boa Boa Então deixa eu contar a minha experiência com esse jogo Faz graça Eu não gosto muito de spin-off de Pokémon Isso Valeu porque eu acho do seu bosta É... Sei lá tipo assim Eu não gosto de série dungeon Eu não gosto de... O Joguinho não tem padre Não Eu não gosto mesmo Eu não gosto do Pokémon Rangers lá Eu achava Pokémon Rangers legal É eu acho muito chato tipo Eu acho legalzinho Mas eu gostava muito de Pokémon Bimbau Porque tipo Bimbau Passava muito rápido tempo E de Gumball Não Ih Eita Caiu um C-Dodge ali Então tipo Eu... Eu gostava muito desse jogo Eu passava muito tempo Olha como cê é bom também Zero 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 Não é É porque o botão tá tipo ruim Porque esse aqui mexe daquele lado Eu... É sério Eu confundi Mas vai O Daniel O Daniel que é responsável por arrumar as configurações de controle Na dúvida... Ele arrumou? Não arrumou? Olha... Opa aí sim Pena que você não tem dinheiro Seu probe Aqui ó... Seu probe Você comprou uma lá Você comprou uma lá Chess Parabéns Opa Na dúvida aperte os dois É isso que eu faço É isso que eu faço Eu tô fazendo isso Ih Então cadê os Pokémon aqui mano? Ai caramba Só acerta ali também Eu já tô na vantagem Porque eu capturei o Hyrule Mas você não captura ninguém Eita Ah continua falando dos spin-offs que eu odeio Então eu não gosto do Mystery Dungeon Eu não gosto do Pokémon Rangers Eu não gosto de nenhum O único que eu gostei Eles não fizeram continuação Que foi o Pokémon Conquest Tipo Eu gostei muito Eu joguei muitas horas E eu gostei do Pokémon Pinball também Que eles não fizeram Não sei porquê Tipo Sabe? Ah eles fizeram uma E tem o de Gameboy de você Que isso Esse é o segundo Pokémon Pinball Não É que eu joguei Na verdade eu joguei esse Então tipo assim O primeiro é do de Gameboy Color Nossa mano Até eu acostumo com esse controle aqui Eu já falei A dúvida é apertar os dois Eu não tenho Não mas é ruim ficar apertando os dois Porque ele começa a ir pro mesmo lugar Eita Já é Acabou o jogo 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 Olha o bicho bonito Deixa a gente ficar aqui onde eu tenho que colocar a bola Olha Onde eu tenho que colocar Eita Eita Nois Onde eu tenho que colocar a bola pra E uns Pokémon Vai porque Vai bater bola aí Ah tá É ali no Homem Vai bater saco Olha isso Não aconteceu nada Olha isso A única coisa chá desse jogo É que ele É um pouquinho difícil mesmo De conseguir liberar os Pokémon pra você pegar Então tipo As vezes pode demorar mesmo Tipo Até se acertar ali E Eu tipo Eu gosto dos Dos spin-offs Dependendo do spin-off de Pokémon eu gosto Eu O Conquest eu nunca joguei Eu tenho que jogar algum dia Você não comprou ele? Não Até o Conquest se a gente quiser A gente pode jogar É Eu nunca joguei ele Vê hoje O quê? O quê Daniel? O quê Daniel? O quê? Quer dizer Hoje nas gravações Opa! Eu acho que eu vou liberar a próxima vez ali O ovo hein O ovo é bom hein Vai liberar o meu ovinho É Para com isso Tem criança assistindo Tudo bem Ela sabe o que é um ovo Eita Então Eu gosto dos Eu gosto dos spin-offs Na maioria das vezes O Pokémon Ranger eu achei legalzinho O Mr. Dungeon eu gosto bastante Só que é difícil pra caramba esse jogo O que mais? Entendi Ah esse Pokémon Snap é muito louco É tipo Muito minha infância Pokémon Snap Olha Parabéns campeão É muito minha infância Pokémon Snap Acabou? Acabou Se o que era doce Ah Será que é Será que é game over? Vem Vem aí se é game over Não ué Você tem mais uma bola Tem ali na direita em baixo Meu Deus eu preciso conseguir bola Essa é sua última bola Depois disso você é pior que o Hitler Que o Hitler era monobola Nossa Essas piadinhas Ele só tinha um testículo Você não sabia não? Isso é muito cara de quem quer levar ban no YouTube Ah você pode Esse ban Um negocinho de capturar Tá piscando Então se você botar na boca do Wailmer Vai aparecer um bicho Vou colocar o que na boca do Wailmer? Uma bola Ah tá Se você for lá no ovinho de novo Também tá Ele tá piscando ali Então você vai Opa Chocar um ovinho Ou no centro No negócio aí Pokémon Você tem uma moeda de novo Vai nascer Vai nascer Vai nascer Vai nascer É o Rumble Nossa que raro esse Pokémon Parabéns Pelo menos Pelo menos você conseguiu um bicho Uma bicha Agora você tem que pegar ele agora. Na verdade eu gosto dele. Quem, do Whirlpool? É, eu acho muito legal essa questão. Ai, ai, ai. Eita. O que aconteceu agora? Não sei. Eu gosto do Whirlpool. Eu gosto porque ele pode evoluir para outros Pokémon. Claro que ele não é o meu favorito. Nossa. Quase. Eu acho que ele não é um dos meus favoritos, mas eu gosto dele. Eu gosto dessa coisa de você não sabe para que ele pode evoluir. Eu não tenho nada contra ele. Eu só acho que você está perdido, Dioguinho. Você capturou um Whirlpool e eu capturei um High Horn. Não, eu ainda não capturei, né? O demônio pode fugir. Parabéns. Olha a cara de feliz Whirlpool. Dá um abraço. Me dá um abraço. Mas ele é bonitinho, ele é bonitinho. Ah, ele é bonitinho. Tenta botar na boca do Whirlpool. Bem na boquinha. Bem na boquinha. Tem! Tem algum tipo de Pokédex nesse jogo para você capturar todos? Tem. É bem legal esse jogo. Eu era meio viciado nesse jogo. É que depois, quando você vai capturar mais Pokémon, o negócio fica mais legal. Agora no começo é sempre assim. E também que a gente está meio ruim. A gente é meio ruim. Mas depois que acostuma... Então, aí eu gosto de Mr. Dungeon, acho o Mr. Dungeon bem legal. Tá bom que a história de todos os Mr. Dungeons são iguais. É, então, sabe? Eu olho e fico assim. Não. Só a premissa que você é um humano se transformou. A base é meio... Mas aí tem a história do... É, todos tipo... Começa você sendo um humano que você se transformou num Pokémon. Aí a partir daí vem as histórias que diferem um pouquinho. Mas é bem legal o Mr. Dungeon. Só é tipo quase impossível fazer de 100% do jogo. O que mais? Eu joguei uma vez... Eu já joguei dois deles. Eu não lembro quais são. Não sei se só tem dois ou mais... Aê! Aê! Vai vir um lendário. É... É... É L'Hombre. É... É L'Hombre! É L'Hombre. É L'Hombre. É L'Hombre! O que mais que tem de spin-off? Aê! Campeão! Você dava pra mudar o Pikachu... De lugar. E ele está eletrificado. Tá bravo ali o Pikachu! Seu inútil! O que mais tem de spin-off de Pokémon? Eu não lembro, tipo, tem o Pokémon lá, o Snape, é isso né? Tem aqueles lá. O Shuffle? Ah, o Shuffle é legalzinho. Eu jogo até hoje, na verdade. Ah, eu jogo no 3DS até hoje, gente. O Rumble? Ah, o Rumble eu não gostei tanto, assim. O Rumble é um dos únicos spin-offs que eu não gosto muito, não. Isso. Ahn... O que mais? Tem bastante, na verdade, né? Mas o Snape, nossa, quando eu era criança, meu Deus. O Rumble era iniciado nesse jogo. Parabéns, campeão. Caramba, meu. A látice tá bom. Caramba. É a Pamonha! Pamonha acho que não dá pra ouvir. Pamonha de Piracicaba. Outras vezes a gente já passou a Pamonha. Opa! Novinho! Ah, mas é o maior rolê conseguir o ovo. Você não acertou o Shurmish até agora. Tem que acertar os Cungumelo. Tão não quer ficar doidão? Eu acerta os Googibelos. Pikachu! Tchooo! Mas tá aí. Um Zig-Zagun apertou no botãozinho dele ele ficou ereto ali. Poderiam fazer outro jogo desse aqui. Ai meu deus! Ai meu deus! Tava acabando o salteio. Quem é mito é mito, hein? Desculpa aí! Quem é cagado é cagado nesse queijo. Ai eu tenho... Ah! Vem látios, vem látios, vem látios! Não, já acabou. A luzinha dela não tava pegada. Pelo menos cê pegou um bicho. Peguei um... Um rumble, cê pegou uma bicha aí. Eu sou da paz. Se for fêmea cê... Baca. Ah não, não muda meu nome Baca não. Ué, o que aconteceu? Fiquei na mesma pontuação que você. Danadinho, hein? Vou colocar Dan L, porque... Ou ficar Daniel. Vamos, Daniel. Um pouquinho. Vai, Daniel. Vai lá, Daniel. O pessoal quer. Vai, vem Daniel, vem Daniel. O pessoal tá querendo. Você só vai saber o gosto desse experimento. Veja o meu corpo sexy. Veja a minha cabeça sexy. Daniel. Qual que precisava botar? X, L. Ruby. Ruby. Achei. Eu vou fazer mudança sensual. É vulcão agora. É, já foi bem antes. Ah, entendi. Por que cês tão falando que tá ao contrário. É, então. Por isso que eu falei, na dúvida aperta os dois. Cê tem que empurrar o cindacuio ali. Tipo... Não me empurra com sua bolinha. Ae, campeão! Mas tem umas... Não, eu me estressava muito as vezes com esse jogo. Por que tem umas vezes que é... Tem umas vezes que é muito injusto. Sim. Tipo, a bola vai exatamente no meio. Assim, não tem como ser pegada. Tem sim. E você balança mesmo. Ah, mas... Vai ficar tipo... NÃO! Ah, eu tô confundindo. Eu já falei. A dúvida bate os dois. Mas aí minha... Daniel. Daniel pode mostrar que é superior. Inteligente. Nerd. Aí ele não vai querer... Ficar apertando os dois. Opa! Opa! Olha o lendário ae! É o Vubix. Ah, é o Vubix. Perdeu. Quem... Quem tem Game Over e não conseguir pegar nenhum Pokémon vai ter que dar, hein? Ei! Que? 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 Fica... Fica no ar. E é o Vubix. E é um lendário? É o Vubix de Alola? Não. Ai, 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 ai! Nossa! Que roubo! Parabéns! Você é dono de um Vubix. Talvez. Ah, tá. Pensei que não tinha capturado. É, Diogui. É, Diogui. Não foi hoje. É, Diogui. Acho que o Diogui tá perdendo por enquanto. Eu tô perdendo? Lógico que você capturou o Lampo. Mas se eu peguei em Diogui fica mais difícil de liberar. É, tudo na mesma coisa. Eita. Pode mexer no celular, Diogui. Estranhamente o Josival não tá aqui agora. Não, não tá. Então tem que mexer aqui. Por que será que o Josival tá aqui? O que acontece se a gente acertar o... Esqueci o nome do Pokémon que tá nessa pontinha aí de cima. De onde? Tipo, do lado assim da Quill. Fico olhando. Não, ele é um pouco mais pra cima. Que Pokémon. Eu não lembro o nome dele. Ah, Evolução do Cidote. O Nesleaf? É. Sei lá. Não faço ideia do que o Nesleaf faz. Parece ser algo bom. Que bom. É tenso acertar. Ah! E... Fecho não ajudou. Salvou sua bolinha, hein. Latius agarrou bem firme na bola. Ele botou de volta. Ah! Ovinho. Se você bater de novo nesse Nesleaf vai acabar sem capturar mais do que um Pokémon. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Nossa! Isso é bom, hein. É, eu tô triste. Olha a Indara aí, ó. Sabemos ver o que é feito isso. É um saco que ele fica andando isso aí. Nossa! Daniel tá ganhando agora. Dois Pokémon. Ah, eu acho que tem a chance de vir um lendário ou um Pokémon mais raro quando você pega três Pokémons. Agora que eu lembrei. Parabéns. Capturou o Shurmish. Tenta aí, hein, Daniel. Não. Não sei. Como que libera mais Pokémon? Como assim libera? Pra capturar. Que nem o... O Neosh capturado não tá brilhando. Ah, eu acho que tem um tempo. Não vai, Uro. Não sei se você acertar uma vez. Piiiica! Ou... É isso aí! Vai, vai. Bota ali no buraquinho ali, ó. Bota a bola no buraquinho ali, ó. No buraquinho. Bem dentro do buraquinho ali, ó. Devagar, Daniel. Você tá muito apressado. Calma, Daniel. Tem que ser devagar. Tem que ser... Calma, menino. Calma, Daniel. Calma, Daniel. Senão fica roxo o negócio. Pequeno. Pequeno. Ah, eu acho que eu sei como. Como? Tem que ser ali no Get, tá vendo? Sim. Esse aqui. Olha quem tá aqui, ó. Deixa ele em paz. Ele tem um monte de bonequinha desses aí. Olha, olha. Se você botar na boquinha do Sharpedo. Só cuidado, hein. Porque deve machucar a boca. Nossa, botou a bola na boca de um tubarão. Só deve doer. Só um pouquinho, só. Só um pouquinho. Oh, eu sei que o Pokémon tá aberto também. Deve dar alguma coisa boa, hein. É evolução. Ah, é. Evolução, na verdade. Deve ser pra evoluir o bicho. Aê! Olha só. Quem é? Cofre! 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 A cara dele. Cofre! Cofre! Tá mexendo as bolas, velho. Batendo as bolinhas. Nossa. Só porque agora que não dá pra pegar outro Pokémon, o Daniel acerta toda hora. Olha só. É agora, hein, Daniel. Hora da captura. Olha a cara dele. Hora da captura massa. Nossa. Mas é fácil acertar ele. Ele é muito grande. Sim. Ok, né. Nossa. O Daniel é o que quer jogar. É o que tá indo melhor no jogo. Ok, né. Péssimo. Eu não quero jogar pra não humilhar. Pegou. É owers. É o motel, hein. Eu acho que agora vai vim dar, hein. Isso aí, é o bônos. Ó, bota na bolinha da... Ae. Ah, um bônos agora. Eu não lembro o que que era. Ah, você tem que acertar o Kekleon, acho. Sim. Oh, você vai ver que vai dar pra ver o outro. Ele tá invisível! Que coitado do que? Que abuso da vida selvagem é essa? Que isso? Essa tá com o óculos pra enxergar coisas no escuro. Escuro não, invisíveis. Mas olha só, olha só, esse menino é um mestre. Foi que ele foi parar com o gosha. Ai, esse abuso da vida selvagem. Nossa, mano, é muito demorado pegar. E aí? Não vai morrer nunca? Mas eles podiam fazer novos pinball. Nossa, sim, seria muito legal. Sim, podia fazer. Ah, acabou de ir. Não, ele se rendeu, eu acho. Eita, nós trinta milhões! Eu acho que tamo ricos! Eu só acho que o Daniel venceu. Ele venceu da gente, eu acho. Então acerta aí a evolução, então vai, Daniel. Quero ver, então, quero ver. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Eles deviam fazer mais pinballs. É muito legal. Ia ser legalzinho. Pinball. Tenta acertar a evolução. Evo! O que é? É muito legal. Hã! Ai! Ai, 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 ai! Certo! Ai, ai, ai! A capturada tá aberto também. Ai sim, ai sim! Ai é bem no buraquinho! No buraquinho! Ah, e é legal quando cai um que aparece o Pokémon. Nossa, ia ganhar um lá, tios. Então, eu acho que o Daniel tá quase, quase empatando comigo. Aham. Com o Rumpel. Carinha do Pikachu. Quinto! Pica! Na minha pica! Para! Sexy Lady! Ai, quase. Quase, ou quase? Quase, menino. Oh, menino! Pelo menos acerto o Sharp. Aeee! Mais um Pokémon! Depois disso a gente acaba. Boa, Daniel! Boa, Daniel! O Daniel tá indo bem. Também é meu aprendiz. É! É! Acho que... É, só aprendiz! É! Ah, Slugma! Esse Pokémon super bonito! Olha que coisa linda esse Pokémon! O Pokémon! Vontade de abraçar um Slugma e morrer queimado! Se você for no... Naquela área lá no Pokémon, onde você pode cuidar do Pokémon, tá os... Que área? Os negocinho pra ele, pra fazer carinho. Ah, sei. Você não consegue tocar nele. Você queimou. Louco, hein? Ou seja, ele nunca recebe carinho na vida. Então ele nunca recebe. Glug! Glug! Parabéns! Aeee! Você capturou uma lesma! Mais uma vida selvagem! Boa! Então... No próximo episódio... Talvez tenha o próximo episódio, vamos ver! Se tiver, nos vemos no próximo episódio com mais Pokémon Pinball, seus Coisas Feias e Lindas! Até! Coisas Feias e Lindas e Dioguinhos! Então é isso! Deixa só... Isso! Não, pode continuar. Vai até você perder uma bolinha. É, mas ele não tá perdendo a bolinha! Ah! Não vou perder. Anos e anos jogando no... Olha o Snorunt! No Pinball do Windows! Olha o Snorunt! No Pinball do Windows! Tá, vai. Então é só capturar esse Snorunt e aí a gente... Encerra. Isso! E... Hã! Ai! Difícil, hein? Ele tá malandro, ele fica escapando a região. Mais um, mais um! Ai, não aparece o ovinho. Aeeee, campeão! Boa! É, acho que com esse aí o Denaro empato comigo! Chuk. Eu também. Estão todos kits. Snoruchi foi capturado. Boa. Então, pessoinhas, até o próximo episódio. Tchau, seus filhos. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho